Música Vamos meditar no seguinte tema, a sabedoria revelada na cruz, a sabedoria revelada na cruz, diz assim a palavra do Senhor, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, versículo 27, Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle, É porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, e versículo 31 para encerrarmos, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, amém? Louvado seja o nome dEle, vamos ficar de pé e vamos orar? A igreja do Senhor, ela tem esfriado, quando se fala em oração, nós precisamos admitir, que temos negligenciado, temos enfatizado demais as doutrinas, a palavra, mas temos negligenciado a oração, a oração é o nosso principal canal de comunicação com o nosso Deus, é na oração que nós expressamos as nossas dores, as nossas necessidades, ainda que Ele já as conheça, é através da oração, que nós podemos abrir os nossos corações, e chorar diante do nosso Senhor, é através da oração, a igreja precisa retomar esse canal, a igreja precisa ser fervorosa, quando se falar em oração, a igreja precisa orar de manhã, de tarde, de noite, nós estamos fazendo um relógio de oração aqui na igreja, depois vamos estar divulgando para toda a comunidade, nós precisamos orar nas madrugadas, sabe, em toda hora do dia, tem que haver crente orando, por todas as nossas causas, nós estamos envolvidos em várias lutas, nos próximos dias, nós iremos iniciar o God's Talk 2016, quantas vidas serão abençoadas, tocadas, quantas famílias podem ser restauradas, quantos casamentos podem ser edificados, quantos milagres podem acontecer, se por trás dessas ações sociais, que tem o viés evangelístico, quantas vidas podem conhecer o Senhor, através de uma igreja que está nos bastidores, orando fervorosamente, confiando, confiando no seu Deus, que aquele que é, que era, sempre o será, e que fez vários milagres no passado, pode fazer os mesmos milagres hoje, a igreja precisa orar, precisa se ajoelhar, se quebrantar, chorar, gemer, interceder pelas pessoas, e ela vai poder contemplar, os milagres de Deus, face a face, amém gente? Vamos orar nessa hora, e eu queria incentivar você a orar, pela sua família, orar pelas pessoas que talvez estejam, aprisionadas nessa hora, que se arrependeram dos seus pecados, dos delitos cometidos no passado, orar pelas crianças em situação de abandono, orar pelas pessoas que não tem teto, os moradores de rua, ora pelos teus familiares, as pessoas que você conhece, que não tem Jesus Cristo em seus corações, que a cruz de Jesus não significa nada para elas, ora por essas pessoas, e Deus o soberano, o criador de todas as coisas, Ele pode fazer um milagre, em nossas vidas, em nossa casa hoje, amém gente? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, nos rendemos aqui na tua presença, santa e poderosa Senhor, nós queremos declarar agora, que não somos nada, não somos nada, sem a presença do teu Espírito Santo em nós, nós queremos nessa hora Senhor, te agradecer, por todos os teus milagres em nossas vidas, pela tua revelação clara e perfeita para nós Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite reunidos, em teu nome Senhor, para te adorar, para ouvir a tua voz Senhor, e entregar nossas petições em tuas mãos, a tua palavra diz que nós devemos lançar os nossos fardos, sobre ti, e o Senhor irá aliviar, o julgo que está sobre nós Senhor, nessa hora nós entregamos as vidas, que chegam a nossa mente agora, cada pedido Senhor de oração, ó Deus em nome de Jesus, vai nas prisões, providenciando arrependimento Senhor, restauração, salvação na vida daquelas pessoas, Pai em nome de Jesus Cristo, vai nos hospitais dessa cidade, promove uma grande restauração na área de saúde, faz milagres Senhor, ao ponto de médicos ficarem sem entender, ó Espírito Santo de Deus, o poder é teu, manifesta Senhor, manifesta a tua cura, vinda do céu, sobre essas pessoas agora, aqueles que precisam Senhor, serem renovados na fé, que andam capengando, enfraquecidos, ó Deus frágeis, Pai que o teu Espírito Santo, espontalmente a fé nessa hora, em nome de Jesus, que promova Senhor, mais um encontro poderoso, contigo, que o Senhor se revele, poderosamente para eles, que o Senhor os convença dos seus pecados, que o Senhor mostre Pai, que só o Senhor tem o caminho, para a vida eterna, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor nos ama, com amor verdadeiro, perfeito, infinito, Pai em nome de Jesus, toma as ações do Godstock nessa hora, vai abrindo portas, vai tirando todo o embaraço Senhor, vai lançando por terra, toda a ação de Satanás, dos seus demônios, Pai em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome em cada ação, em cada instituição que nós entrarmos Senhor, em cada casa, nas ruas, ó Senhor, que cada vida, já esteja sendo preparada, como uma terra, que vai receber uma semente Pai, e que seja a semente do teu Evangelho, que seja Jesus Cristo, lançado no coração e na alma, dessas pessoas, que haja uma transformação de vida, que essa semente possa crescer, e possa dar frutos, para a honra, glória e louvor do teu nome Senhor, em nome de Jesus, toma a frente da tua igreja, toma conta Senhor, das igrejas parceiras, que esse ano se unem, conosco, para glorificar o teu nome Senhor, nessas ações, Pai vai capacitando a liderança da igreja, cada voluntário Senhor, vem levantando tantos outros Senhor, que o inferno venha estremecer Pai, diante de cada ação, diante de cada palavra Senhor, de cada momento da tua igreja, onde ela avance mais e mais Senhor, para glorificar o nome do Senhor dos senhores, do General dos Exércitos Celestiais, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Salvador, aleluia Senhor, toma esses dízimos e ofertas também em tuas mãos Pai, nós queremos pedir a tua direção, sobre o investimento de cada centavo, e pedimos ainda a bênção Senhor, a tua bênção, sobre cada família, cada vida aqui representada, vem falar aos nossos corações, essa noite Senhor, e aumentar um pouco mais a nossa fé, em nome de Jesus, amém e amém, podem sentar, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, Paulo escreve essa carta, a igreja de Corinto, e era uma igreja extremamente problemática, a cidade de Corinto, era uma das grandes cidades, ela tinha dois portos, e o comércio era muito aquecido, havia quatro coisas que marcavam a cidade de Corinto, uma era o comércio muito aquecido, os portos muito utilizados, a outra, Corinto ficava localizado na Grécia, então lá era um lugar, onde os filósofos, os grandes pensadores, também valorizavam muito, a questão do conhecimento, do pensar, do saber, a terceira marca, era uma igreja extremamente, era uma cidade, onde a idolatria, fazia parte da cultura da cidade, e a quarta marca, era uma cidade extremamente prostituída, e aí Paulo escreve, alguns estudiosos vão dizer, que foram quatro cartas, a essa igreja, duas não estão no cânon, não seriam inspiradas pelo Espírito Santo, e essa seria a primeira carta, que Paulo estava escrevendo, em resposta, àquela igreja, vocês sabem que quando um apóstolo, Paulo ou Pedro, escreviam uma carta, direcionada a uma igreja, como aconteceu em Corinto, é porque ele não estava lá, ou ele estava preso, não foi o caso de Corinto, ele estava provavelmente em Éfeso, quando escreveu essa carta, e essa igreja ele havia fundado, há mais ou menos três anos, e com pouco tempo, com quase três anos, a igreja começa a mostrar sinais, de que não estava colocando em prática, o que haviam aprendido, com o apóstolo Paulo, na fundação da igreja, onde ele passou, mais ou menos um ano e meio, mas algumas coisas aconteceram aqui, e Paulo vai tratar, e eu queria fazer uma rápida explanação, sobre os problemas que aconteciam aqui, nessa igreja, para nós chegarmos até esse capítulo 1, e podermos estar com um entendimento melhor, sobre o que Paulo vai tratar aqui, o que acontece, é logo uma contenda, depois da apresentação de Paulo, ele apresenta suas credenciais, ele vai falar logo, no capítulo 1, de uma contenda, que estava acontecendo na igreja, ele vai tratar através dessa carta, e eu posso imaginar, você pode ver comigo aí, ainda na mesma página aberta, o versículo 11, havia divisões naquela igreja, olha o que Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 11, 11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói, de que há divisões entre vocês, há divisões, sabe qual era o maior motivo dessas divisões? Idolatria, idolatria, um estava dizendo que era de Paulo, o outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, em algumas versões aí vai estar Kefas, é o mesmo que Pedro, e outros, ainda um quarto grupo, dentro daquela igreja, vai dizer que, não, nós somos de Cristo, meus amados, eu posso imaginar, eu posso me reportar, aquela época, a igreja de Corinto, e posso imaginar, sabe, alguns dos irmãos, ligando para a igreja, pegando seu celular e ligando para a igreja, para perguntar quem seria o pregador, Você imagina isso? Será que é Paulo que vai pregar hoje? Eu vou ligar para ver se é o pastor Paulo, que fundou a igreja, que vai pregar hoje, é isso que estava acontecendo, olha aí, olha, o versículo 12, com isso quero dizer, que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, outro vai dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Ah não, é Paulo que vai pregar hoje? Não, eu sou de Pedro, o líder do colégio apostólico, eu só vou na pregação de Pedro, do pastor Pedro, eu só vou na pregação de Apolo, foi ele que pregou para mim, eu me converti em uma pregação de Apolo, ainda bem que aqui não acontece essas coisas, isso é só lá na igreja de Corinto, a idolatria, sabe, nas pessoas, era algo muito marcante lá, mas graças a Deus, isso não é problema nosso, mas isso estava acontecendo lá, isso estava acontecendo lá, mas não acontecia só isso, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, um problema sexual que Paulo vai tratar lá, ele vai dizer que o problema é tão grande, sabe, está escandalizando o Evangelho, está jogando o nome do Evangelho na lata do lixo, está trazendo prejuízo para o reino, aquele problema de pecado, onde um homem estava, tendo relações sexuais, com a mulher do seu pai, isso está passando, dos muros da igreja, a cidade toda já está falando sobre aquilo, vai lá no capítulo 5, ele vai dizer, olha, capítulo 5, versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, são as pessoas que não eram crentes ali, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, olha só como era corrompida a igreja, e ainda mais, eles estão sentindo orgulho, diante dessa atitude aqui, o apóstolo continua, versículo 2, e vocês estão orgulhosos, mas Paulo ainda vai tratar outros problemas na igreja, havia um grupo que estava voltando a prostituição religiosa, era uma cidade muito, como eu falei, idólatra, a deusa, grega, Afrodite, que era a deusa da fertilidade, era muito cultuada, em uma das celebrações da cidade, haviam mil sacerdotisas, no templo de Afrodite, se prostituindo, mil sacerdotisas, imagina aí a bagaceira que era, e alguns irmãos vão, se corromper na igreja, sabe, praticar a imoralidade, e ele vai tratar isso do capítulo 6, do versículo 18 e 19, ele diz assim, olha, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados, que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, e peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem, que o corpo de vocês, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês, não são de si mesmos, nos cultos, era uma desordem só, não havia ordem e decência, eram vários profetas, profetizando ao mesmo tempo, várias pessoas orando em línguas estranhas, ao mesmo tempo, e ninguém entendia nada, e Paulo vai usar, o capítulo, 11, 12, para tratar essas questões, tinha gente que estava, se embregando na ceia, vocês imaginam, eu vou provar para vocês, abrem lá, 1 Coríntios 11, 20 e 21, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um, come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, outro, outro, se embrega, tinha gente se embregando, sabe, tomando todas, no meio do culto, imagine, como era essa igreja, havia outro grupo, que Paulo vai tratar, chamado dos Saduceus, um grupo religioso, dos judeus, dentro da igreja, que não acreditava, na ressurreição, e ele vai usar o capítulo 15, da primeira carta, aos Coríntios, para tratar a questão da ressurreição, e aí, Paulo vai falar, vai argumentar, e ele vai, vai dizer, nomes de pessoas, e que mais de 500, dos quais, muitos ainda estão vivos, são testemunhas, oculares, da ressurreição, de Jesus, tiveram um encontro, com Jesus, ressurreto, e ele vai provar, era uma igreja, extremamente, complicada, mas, no nosso texto, trazendo para o nosso tema, a sabedoria revelada, na cruz, a sabedoria revelada, na cruz, Paulo vai tratar, aqui no capítulo 1, de uma coisa, que não só, está presente, na igreja, dos Coríntios, é uma coisa, presente, na vida, de todo ser humano, uma coisa, que nos afasta, de Deus, uma coisa, que nos mancha, uma coisa, que entristece, o Espírito Santo, uma coisa, chamada, orgulho, em algumas versões, está, jactância, altivez, autossuficiência, e quantas vezes, nós nos portamos, dessa maneira, o que Paulo vai dizer aqui, é que os orgulhosos, não entendem, não compreendem, a mensagem da cruz, vamos voltar para o texto, capítulo 1, novamente, pois a mensagem da cruz, é loucura, para os que estão perecendo, mas, para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria, dos sábios, e rejeitarei a inteligência, dos inteligentes, e aí, Paulo vai colocar, nesse texto, dois grupos, os judeus, e os gregos, ou gentios, em algumas versões, os gregos, ali, representavam, todo o povo, helenista, era aquele povo, que não era judeu, era o povo, de outras nações, naquela época, do novo testamento, a cultura grega, ela influenciava, todo o mundo, não só, pela sua filosofia, pela sua arte, pela sua retórica, muito conhecida, mas, ela influenciava, inclusive, na língua, a língua, que foi escrito, todo o novo testamento, foi o grego, coinei, uma linguagem simples, e universal, quase todas as nações, ali, daquela região, falavam o grego, coinei, e aí, esse povo, que não é judeu, é conhecido, como, os gregos, e aí, Paulo coloca, dessa maneira, e ele fala, desses dois grupos, e ele vai dizer, olha, pois a mensagem da cruz, é loucura, para os que estão, perecendo, mas, para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria, dos sábios, e rejeitarei a inteligência, dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o inquiridor, desta era, acaso, não tornou Deus, louco, a sabedoria, deste mundo, meus amados, ele coloca aqui, o grupo, dos judeus, e nos versículos seguintes, ele vai falar sobre isso, os judeus, eles se apegavam, às coisas do passado, e aos milagres, se não tivesse milagre, não era de Deus, eles relembravam, e se apegavam a isso, e não abriam mão, se reportavam, a todo o antigo testamento, e lembravam, de como Deus, tinha feito na vida, de um homem já, avançado em dias, cuja sua esposa, era estéreo, e ele fez desse homem, o pai, da nação de Israel, um homem, cuja descendência, seria de, milhares e milhares, um grande milagre, eles olham, para o antigo testamento, e vêem Moisés, realizar, vários milagres, através da mão, poderosa de Deus, libertando o povo, do Egito, atravessando um mar, imagine aí, um mar se abrindo, e o povo passando, sem molhar os pés, eles estavam acostumados, com esses milagres, com a manifestação, milagrosa de Deus, então se não tivesse milagre, não valia para eles, e aí, Paulo vai tratar, essa questão aqui, e ele vai dizer, olha, os judeus, lá no versículo 22, acompanha comigo, versículo 22, os judeus, pedem sinais milagrosos, os judeus, pedem sinais milagrosos, vocês lembram, quando Jesus, em determinada ocasião, ele está pregando lá, e chega um grupo, de fariseus, e saduceus, e pedem a ele, um sinal do céu, para que ele provasse, que era Deus, o filho de Deus, e Jesus disse, uma geração, má e perversa, a Dútera, pede um sinal, mas nenhum sinal, lhe será dado, a não ser o sinal, do profeta Jonas, vocês lembram, dessa passagem, aqueles homens, pediam sinais, eles queriam sinais, para que, fosse evidenciado, a presença de Deus, ali, o poder de Deus, e aí Jesus, vai dizer, sabe, destruirei, a sabedoria, dos sábios, e rejeitarei, a inteligência, dos inteligentes, os judeus, pedem sinais, milagrosos, eles estavam, acostumados, porque eles olhavam, para a história, do seu povo, e eles lembravam, que Deus levantou, um profeta, chamado Elias, e que esse, orando a Deus, fez, os céus, se fecharem, e cessarem, as chuvas, sobre a terra, sobre sete anos, e eles lembram, que esse mesmo profeta, depois de uma oração, Deus o atendeu, e abriu as portas, do céu, e fez cair chuva, em abundância, sobre a terra, eles lembram, das, poderosas, muralhas, de Jericó, intransponíveis, e que Deus, conduzindo o exército, de Israel, sob a liderança, de Josué, seguindo as coordenadas, do Senhor, faz com que, aquelas muralhas, cheguem a ruína, e aquela nação, é vencida, é conquistada, eles lembram, dos grandes feitos, de Deus, e se apegam a isso, mas os gregos também, são alvo aqui de Paulo, o versículo 22, ele diz, os gregos, procuram sabedoria, os gregos, eles se apegavam, a sua história, ao legado, dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles se apegavam a isso, e viviam em busca, do conhecimento, em busca, do saber, e se apegavam a isso, e não queriam saber, de mais nada, Lucas, o evangelista, ele escreve lá em Latos, e registra, essa busca, dos atenienses, do povo grego, por conhecimento, pelas novas, notícias, vai lá em Atos, capítulo 17, você lembra da passagem lá, de Paulo, no Areópago, versículo 21, e Lucas registra isso, ele diz, olha, todos os atenienses, e estrangeiros, que ali viviam, não se preocupavam, com outra coisa, se não falar, ou ouvir, as últimas novidades, eles se apegavam a isso, os gregos tinham, as melhores universidades, os grandes pensadores, eles fundamentavam, a sua, filosofia de vida, nisso, e Deus vai dizer, o Senhor vai dizer, usando a vida do apóstolo Paulo, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência, dos inteligentes, você conhece pessoas, autossuficiente, você conhece pessoas, que não está nem aí, para a cruz de Jesus, para a obra, salvífica do Senhor, você conhece pessoas, que não se arrependem, dos seus pecados, você conhece pessoas, que não reconhecem, os seus erros, pessoas, que nunca pediram, perdão, pessoas, que talvez, você nunca viu, chorando na vida, pessoas, arrogantes, pessoas, orgulhosas, pessoas, que, nunca pedem, ajuda, de ninguém, que acham, que pode, fazer tudo, sozinhas, você conhece, gente assim, gente, que acha, que não precisa, de Deus, sabe o que a palavra, diz sobre isso, que essas pessoas, não conseguem entender, por mais, que o mundo, as veja, como modelos, como pessoas, inteligentes, que talvez, fundamentem, a sua vida, a sua filosofia, de vida, os seus ideais, talvez, no poder, do dinheiro, que tenha, talvez, na sua retórica, no poder, de argumentação, de influenciar, as pessoas, talvez, nos seus relacionamentos, nos seus títulos, você conhece, gente assim, sabe o que a Bíblia, vai dizer, que essas pessoas, não conseguem entender, a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo, isso está oculto, para elas, vamos ver aqui, e ele diz, onde está o sábio, onde está, versículo 20, onde está o erudito, onde está, o questionador desta era, parece que Deus, inspirando o apóstolo Paulo, começa a brincar, com a sabedoria humana, ele começa a brincar, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está, os grandes filósofos, pensadores, aonde eles chegaram, qual foi a conclusão, que eles chegaram, esses homens, pensaram em quase tudo, viviam filosofando, sabe, pensando, o que nós somos, da onde viemos, para onde vamos, quem criou, as coisas, eles viviam pensando, debatendo, sobre essas coisas, e onde chegaram, ele fala do judeu também, que se apegava, aos milagres, mas que era cego, porque não entendia, a mensagem da cruz, visto que na sabedoria de Deus, versículo 21, o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, aí ele vai dizer aqui, na parte B, do versículo, agradou a Deus, salvar aqueles, que creem por meio, da loucura, da pregação, meus amados, a cruz, é uma loucura, para gregos, para judeus, para descrentes, é uma loucura, como um judeu, como um grego, vai entender, que Deus, na sua soberania, enviou o seu filho, o único filho, de Deus, para morrer, numa cruz, para salvar, pecadores, sem futuro, como nós, pessoas, que não tem nada, para lhe oferecer, pessoas, cujo, os atos de justiça, a própria palavra diz, são como trapos, imundos, diante, da santidade, do nosso Deus, o que a gente imaginar, que fazemos de bom, para Deus, não é nada, Ele se revelou, para nós, pela sua graça, pelo seu amor, não, pela inteligência, pelo pensar humano, não há nada, que nós, podemos fazer, para nos achegar, a Deus, a salvação, a revelação, de Deus, o dom, do Espírito Santo, é algo, que vem do céu, sobre nós, e nós, não temos, mérito, algum, sobre isso, o mérito, é todo, do Senhor, de Jesus Cristo, que deu a sua, própria vida, para nos salvar, e morreu, numa cruz, isso, tem que ser, tem que estar, muito claro, em nossas mentes, a gente, não pode viver, como o mundo, sabe, deixando a vida, nos levar, a gente tem que pensar, sobre isso, a gente tem que buscar, as respostas, nas sagradas escrituras, no nosso manual, de regra, fé, e prática, ele vai dizer, olha, agradou a Deus, salvar aqueles, que creem, por meio, da loucura, da pregação, meus amados, as pessoas, as pessoas, que estão cegas, espiritualmente, estão sendo, conduzidas, a passos largos, para o inferno, o texto, que nós lemos, disse, que é loucura, para aqueles, que estão, perecendo, perecendo, morrendo, espiritualmente, não tem uma segunda chance, é como Paulo escreveu, a carta aos efésios, no capítulo 2, quando ele vai falar, sobre, a nova criação, que Deus está fazendo, por meio, de Jesus Cristo, uma nova criação, e ele vai falar, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça, sois salvos, e isso, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, se glorie, é um presente, do céu, sobre nós, a graça de Deus, mas as pessoas, estão cegas, ele escreve, também lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta, não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados, e as potestades, a nossa luta, não é contra as pessoas, nós precisamos entender, o mistério de Deus, revelado na cruz, a sabedoria de Deus, revelada na cruz, vamos ler aqui, o versículo 25, porque a loucura de Deus, é mais sábia, que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, é mais forte, que a força do homem, a fraqueza de Deus, é mais forte, do que a nossa força, do que a força, que nós achamos, que temos, meus amados, nós costumamos, não dar importância, a algumas pessoas, porque talvez, não tenha um destaque, na sociedade, mas, eu preciso contar algo, para vocês, ontem, eu estava na sala, aqui dos núcleos, uma sala aqui em cima, do prédio, com alguns pastores, e um pastor, começou a falar, sobre, a sua conversão, um dos pastores, muito atuantes, aqui na igreja, falando sobre, a sua conversão, e ele falava, de dois homens, em outra igreja, quando ele havia, se convertido, que foram, extremamente, importantes, em um discipulado, na vida dele, para fortalecê-lo, na fé, esses homens, não são pastores, esses homens, não são líderes, esses homens, estão hoje, aqui, na nossa comunidade, e foram, extremamente, relevantes, ninguém, os conhece, estão nos bastidores, mas, foram, e são, extremamente, usados, por Deus, eu lembro, que em 2004, dois anos, após, o meu encontro, com Jesus Cristo, lá na época, do templo, do templo de madeira, eu fui, visitar, uma pessoa, que havia, feito uma cirurgia, lá no hospital, Edson Ramalho, era um domingo, à tarde, eu estava lá, enfermaria coletiva, e entra, um irmãozinho, eu nunca tinha, pregado para ninguém, eu era orgulhoso, eu era arrogante, e chegou, um irmãozinho, lá, baixinho, magrinho, sabe, moreninho, com a Bíblia, embaixo do braço, com paletó, e ele chegou, entrou, naquele recinto, deu uma boa tarde, deu a paz do Senhor, e começou, a pregar, um detalhe, o português dele, de quatro palavras, que ele falava, três era errado, e duas não se entendia, e duas não se entendia, e ele começou a pregar, e eu lembro, que ele foi, João 3,16, e pregou alguns textos, que falam sobre, a condição, do homem, e o amor de Deus, para nos resgatar, em um dado momento, o Espírito Santo ali, começou, sabe, a atuar, e ele, pegou meu coração ali, e espremeu assim, sabe, e eu ouvi a voz do Espírito, em meio às lágrimas, que não, cessavam de cair, dos meus olhos, e o Espírito Santo, soprou nos meus ouvidos, está vendo o meu servo aí? está vendo o meu vaso aí? Você estudou um pouquinho mais do que ele, você fala um pouquinho melhor do que ele, você tem vergonha de mim, eu comecei a chorar, eu já havia entregue minha vida a Jesus, poucos anos antes, no domingo à noite, eu conversei com o pastor Sérgio, sobre o meu desejo de ir para o seminário, na segunda-feira, à tarde, eu estava na porta do seminário, esperando a primeira pessoa entrar, e quando veio chegando uma pessoa, que por acaso, era o vice-diretor da época, eu perguntei, como é que um cabra, orgulhoso e sem futuro, faz para entrar aqui? Deus usa os fracos aos nossos olhos, Deus usa desconhecidos aos nossos olhos, mas conhecidos aos olhos do Senhor, Deus usa o improvável, de homens que acham que há alguma coisa, e que não entendem a sabedoria de Deus, que é revelada na cruz de Jesus, vocês lembram do apóstolo Pedro, aliás, de todos os discípulos de Jesus, os doze, os primeiros, os apóstolos, vocês lembram, pescadores, tinha um lá, que era cobrador de impostos, Mateus, mas pescadores, homens, sabe, insignificantes, iletrados, mas vocês veem o que Deus fez, através da vida desses homens, o apóstolo Pedro, aquele mesmo, que negou Jesus por três vezes, no seu primeiro sermão, três mil almas, se convertem a Jesus, um ignorante, iletrado, três mil almas, se convertem a Jesus, e detalhe, ele não fez apelo, ele não fez apelo, quando ele terminou de pregar, as pessoas, foram direcionadas, pelo Espírito Santo, e se rendiam ali, e tinham suas vidas transformadas, Jesus, é o maior, exemplo, para a sua igreja, ele mesmo, sendo Deus, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele não considerou, o fato de ser, igual a Deus, mas ele se fez homem, se humilhou, ele veio, e lavou os pés, dos seus discípulos, dando ali, a maior lição, para aqueles homens, que aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor, que a nossa vida, deve ser, para o serviço, para abençoar, os outros, que nós devemos sim, nos humilhar, que Deus se revela, para os humildes, para os pobres, para aqueles que são insignificantes, para os excluídos, e ele veio e morreu, e sua morte, foi uma morte de cruz, é por isso que o texto diz aqui, escândalo para os judeus, escândalo, não se admitia, um líder, que eles tanto esperavam, o Messias prometido, por várias gerações, de judeus, eles esperavam alguém, que viesse tomar ali, o poder, sabe, usando, a força bélica, uma argumentação, poderosa, sabe, e o que eles vêem, é um homem, humilde, amoroso, gentil, um homem pobre, um homem, que quebra paradigmas, que fala com mulheres, em público, naquela época não podia, vocês sabem, era desonroso para o judeu, e Jesus, se faz homem, se humilha, e é crucificado, a crucificação, era algo, tão sério, tão doloroso, tão vergonhoso, que era atribuído, apenas, aquele povo, que não era romano, e que tivesse cometido, um delito, muito grave, considerado gravíssimo, raramente, se crucificava, um cidadão romano, tinha que ser algo assim, sabe, que não houvesse, de forma alguma, perdão, porque era vergonha, você ser crucificado ali, nu, era vergonhoso, era humilhante, quanto mais, o seu líder, é por isso, que eles não aceitavam, mas Deus se revela, na cruz, na cruz, meus amados, eu quero terminar, e aí, a gente entra, em mais um momento, de oração, dizendo, que a cruz, ela tem um significado, muito importante, para nós cristãos, o símbolo, do cristianismo, não é a manjedoura, onde o menino Jesus, nasceu, nem tampouco, algum objeto, feito, por Jesus, na carpintaria, de Nazaré, nem a pedra, que tampou o túmulo, de Jesus, por três dias, mas o símbolo, do cristianismo, é a cruz, onde Jesus, cravou, os nossos pecados, eu queria, que você lê, esse último texto, aí, que está lá, em Colossenses, preste atenção, quando vocês, estavam mortos, em pecados, e na incircuncisão, da sua carne, Deus, os vivificou, com Cristo, Ele, nos perdoou, todas as transgressões, e cancelou, a escrita de dívida, que consistia, em ordenanças, e que nos era contrária, Ele, a removeu, pregando-a, na cruz, é por isso, que a cruz, não pode ser, desassociada, de Jesus, não existe, o cristianismo, sem cruz, a cruz, foi, parte, do projeto, de salvação, de Deus, para uma humanidade, caída, que possua, inteligência, por si só, jamais, poderia, chegar a Deus, o que Paulo, escreve aqui, em Filipenses, é que Jesus, Jesus, pegou, todos os nossos pecados, a dívida, que nós tínhamos, com Deus, Ele pegou, a promissória, onde estava escrito, os nossos nomes, e os nossos pecados, e rasgou, e pregou, ali na cruz, é isso, que o Senhor Jesus, fez conosco, a cruz de Jesus, foi o lugar, que Ele deu, o último suspiro, está consumado, a obra de Deus, está consumado, foi na cruz, que Jesus, deu possibilidade, de perdão, pela última vez, em vida, na primeira parte, do seu ministério, concedendo, a oportunidade, daqueles dois homens, ao seu lado, se arrependerem, e um se arrepende, Jesus, o leva, para o paraíso, foi na cruz, que o sangue, de Jesus, foi derramado, o sangue, que nos lava, que nos redime, o sangue, de Jesus, que nos aproxima, de Deus, que cura, os nossos pecados, a cruz, de Jesus, louvado, seja o nome do Senhor. Jesus, o sangue, Senhor, Tchau.